É isso doutor, o graft. São tantas nomenclaturas que aparecem na medicina que a gente não consegue acompanhar não. Viu doutor Márcio Passos, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, eu já soube que com a evolução da tecnologia sempre surgem novidades no universo das cirurgias plásticas e a lipoaspiração. O graft é uma delas. A técnica que tem cerca de 3 anos faz uso do ultrassom para injetar gordura dentro do músculo abdominal, deixando-o mais torneado e definido. A Eslovênia, ex-BBB, se rendeu a esse modelo de lipo e o TikTok está cheio de cirurgiões falando sobre ela. Mas será que vale a pena, doutor? Explica um pouquinho pra gente como é que funciona esse procedimento. A lipo, o graft é uma inovação na cirurgia plástica. Ela surgiu há cerca de 2 anos. O cirurgião brasileiro, o gaúcho, o Maurício Viaro, foi o cara que desenvolveu a técnica, basicamente. E ela chegou com uma revolução para aumentar os músculos, colocando gordura, que é um tecido autólogo, que é da própria pessoa. Então, praticamente, não tem risco de rejeição, certo? E ela é usada em praticamente todo o corpo. Reta abdominal, trapézio, bíceps, tríceps. Ela pode ser usada em diversas áreas, em diversos músculos do corpo humano, certo? Como toda cirurgia, ela não é isenta de riscos, mas os riscos são pequenos, são baixos. Ela tem um índice de segurança bem alto. É, pelo que eu vi aí, essa técnica é quase uma obra de arte, né? E se desenvolve da seguinte maneira. Durante a cirurgia no centro cirúrgico, utiliza-se o aparelho de ultrassom para identificar o grupo muscular que dá um realce maior. E através do enxerto de células-tronco e gordura, consegue-se o aumento muscular naquela região, né? Exatamente. Então, aumenta o músculo e a gordura ser rica em células-tronco, ela estimula também o crescimento muscular. Não é só a gordura que, de fato, é colocada lá e aumenta o volume. Essas células-tronco que fazem parte da gordura, ela também estimula o crescimento muscular. E aí, o paciente, ele vai tender a ter um... não só você tira aquela gordura em excesso ao redor, como também você estimula o crescimento daquele músculo. Só que, claro, né? Tem que ser feita com cuidado, medindo as quantidades corretas para cada grupo muscular. E aí, fazendo também um planejamento bem interessante para cada paciente, né? Uma menina não vai ter o mesmo nível de implantação de gordura do que um rapaz. E o rapaz quer, às vezes, grupos musculares diferentes do que a moça. Então, tem também suas particularidades, né? Entendi. Em relação à idade? Não existe, assim, um limite de idade. Um limite de idade? Não, não existe. O paciente está bem de saúde e se ele está com o peso ideal, dentro do peso, não pode estar muito acima do peso, porque a gente tem que pensar também que a gordura também... Não é só aquela gordura, aquele panículo adiposo acima do músculo que a gente vai tirar, que também o paciente, quando está muito obeso, ele aumenta muito a gordura intra-abdominal. E aí, a gente tira aquela gordura por cima e fica muita gordura sobrando dentro. Fora que, também, quando ele está acima do peso, existe um limite de gordura que a gente pode tirar do paciente. E aí, ele não vai ter um resultado satisfatório se ele está muito acima do peso. Entendi. Então, assim, a indicação é exatamente para esse tipo de paciente. É, o paciente, se possível, está com IMC abaixo de 28, seria o ideal. Ele tem um limite de preparo físico, não pode estar acima do peso, não pode ser obeso. E ele quer só tornear, tornear aquele contorno corporal, né? O graft, ele é mais usado no músculo reto-abdominal, é o músculo mais enxertado de todos, mas ele também pode ser usado em várias áreas, né? Pernas, braços, costas, certo? Só que, lembrando que a idade não é o ponto de corte. O ponto de corte é o paciente estar obeso, muito acima do peso. E, claro, né? Se ele também não tem gordura nenhuma, ele é magro demais, mas a gente não vai ter a quantidade de matéria-prima, né? Mínima adequada para fazer também a enxertia. Então, ele tem que estar num peso ali ideal, nem magro demais, nem obeso. Tá, que é para poder dar realmente o resultado que a gente vê aí, né? Inclusive, a gente está vendo algumas fotos aí. Então, assim, esse resultado bem mais torneado mesmo, né? Aquele corpo bem mais definido, bem mais sarado, bem mais malhado, né? Isso mesmo. Agora, é importante que se diga também, doutor, porque muitas vezes o que acontece? A gente fala, por exemplo, de uma lipo... Falando da lipo de uma forma geral, né? Agora, mudando um pouquinho dessa lipo, mas falando da lipoaspiração. Acontece muito de pacientes se submeterem a isso, mas não continuarem um estilo de vida saudável. E aí pode voltar tudo de novo, né, doutor? Volta, volta tudo de novo. A lipoaspiração, ela tem que ser usada como um ponto de apoio, né? Aquele ponto de alavanca que a pessoa, ela já atingiu, às vezes, até um peso para fazer a cirurgia, mas ela tem que continuar aquele processo de desenvolvimento, de academia, atividade física, uma reeducação alimentar. Não adianta você fazer cirurgia, ficar bonito para aquela cirurgia e não mudar aqui a cabeça, né? Não mudar a cabeça, voltar como era antes, aí vai engordar de novo, vai ganhar flacidez, vai perder o resultado, né? Com certeza, porque muitas vezes acontece isso. A gente está recebendo aqui algumas mensagens de telespectadoras, falaram, olha, eu já fiz abdominoplastia, já fiz lipo, mas voltou tudo de novo. É exatamente essa falta, realmente, da continuidade, porque muitas vezes a gente tem várias fases da vida, né? E acontece inúmeras situações em que você já quer aquela coisa mais rápida. Aí eu vou fazer a cirurgia plástica e vai ficar como eu quero. Aí você tem o resultado ali que você queria, mas com o passar do tempo você continua os seus hábitos e aí volta tudo de novo. E aí vem a questão psicológica também, que acaba abalando muito. Inclusive, tem muitas pessoas que procuram a cirurgia plástica também por causa do psicológico. E a gente está vendo, por exemplo, falando aí dessa lipo, o graft, né? As pessoas veem na rede social e aí se veem outras mulheres, outros homens, acham bonito, ficam com muita vontade de fazer. Então acaba tendo esse estímulo, mas ao mesmo tempo também acaba deixando as pessoas assim um pouco revoltadas, né, doutor? Porque eu fico vendo também assim, muita gente na rede social, eu quero esse corpo, eu quero isso, isso, aquilo. Então acaba atrapalhando muito esse processo psicológico, né? A gente tem que ter muito cuidado também com isso. É, a pessoa tem que ter consciência que boa parte do resultado físico que ela vai ter numa pós-cirurgia depende dela. Ela não pode querer ter o resultado da artista, da cantora, do Big Brother, que ele às vezes tem uma alimentação saudável, malha, aí faz a cirurgia para o quê? Melhorar mais ainda o seu resultado. E às vezes a pessoa não tem esses cuidados, ela não se cuida, ela não faz por onde, falando isso de uma maneira muito honesta. Às vezes as pessoas, ou então fazem da maneira errada. Tem gente que chega no nosso consultório e fala, doutor, mas eu não como nada. Doutor, mas aí quando você vai analisar a fundo, as coisas estão sendo feitas de maneira às vezes incorreta. E claro, também tem a tendência genética, né? Se você luta contra o peso, você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior. Se você tem dificuldade de ganhar peso, você também tem que às vezes procurar um nutrólogo, um nutricionista, para ajudar você a atingir seus objetivos. Então não é só a cirurgia, a cirurgia é só um ponto de apoio, de partida, para você atingir os seus resultados. Mas se você não faz por onde, se você não procura ajuda de outros profissionais até, dificilmente você vai atingir aqueles resultados. E aí sim, vai virar uma frustração, e aí você vai ficar decepcionado, vai achar que às vezes a cirurgia até é uma enganação. E bem, não é bem assim, né? Tudo depende basicamente da própria pessoa. Sim. Não é só fazer a cirurgia. E a gente fala também, doutor Márcio, com relação à questão mesmo da saúde, que é o bem mais importante que a gente tem na vida, é a nossa saúde. Então quando a gente fala, por exemplo, da prática da atividade física frequente, da boa alimentação, dos hábitos alimentares, a gente está falando de uma forma geral, porque não é só a questão do corpo. O corpo tem muito a ver com a questão da nossa autoestima. Se a nossa autoestima está baixa por causa disso, e a gente quer melhorar, a gente vai lá e faz. Eu acho super viável, eu sou super a favor da cirurgia plástica. Eu acho que a cirurgia plástica, ela nos motiva, ela nos dá essa autoestima mesmo, ela nos dá essa vontade realmente de viver bem, de se olhar no espelho, de se achar maravilhosa. Então mexe muito com a gente mesmo, né? Eu acho que tudo que é bom pra gente é ideal. Eu acho que também vale muito a questão da busca do cirurgião plástico, porque ele vai ser aquela pessoa que vai te dar aquele apoio. Às vezes existe o exagero também, porque muitas vezes o problema é o psicológico da pessoa, é algo que ela está passando ali na vida naquele momento, é alguma separação, é um problema, é uma frustração, é uma coisa que ela acaba levando pra o psicológico dela. E ela acaba achando que tem a ver com a beleza, com a aparência e tudo. Então eu acredito muito, doutor Márcio, e eu lhe conheço há tantos anos, e eu sei que você acaba sendo um psicólogo também dos seus pacientes. Inclusive com pacientes que queiram fazer a cirurgia, que você só não tem indicação. Não adianta, porque não é banalizar a cirurgia plástica pra... Não é assim, não é doutor? Não, com certeza. A cirurgia plástica, ela é um ponto de apoio. Se você, às vezes, e acontece muito o que você falou, às vezes meninas, rapazes se separam e às vezes vão lá atrás da gente pra fazer a cirurgia, como se às vezes aquele defeito físico fosse o culpado, e às vezes não é bem isso o caminho, né? Eventualmente, às vezes, eu encaminho algumas pacientes pro psicólogo, não porque a pessoa tá doida, não, não é isso, mas é porque às vezes ela precisa de ajuda pra encontrar o caminho certo, né? Pra ela se ver da melhor maneira, e aí sim ver se a cirurgia plástica vai ajudar de alguma maneira nesse ganho de autoestima, nessa recuperação de autoestima, aí a gente pode usar e, né, até às vezes abusar um pouquinho, né, desse artifício, mas com responsabilidade, certo? Sabendo que os seus cuidados físicos, de saúde, psicológicos estão ok, e aí sim a cirurgia plástica pode servir de apoio, de aquela empurradinha, né, pra você melhorar a sua autoestima. Com certeza, a busca por um profissional também é muito importante, tá, gente? Eu também sempre falo isso com vocês, eu apresento também aqui na Rede Meio Norte o programa Canal Saúde, há muitos anos, e a gente sempre fala da importância de você buscar um profissional que faça parte da sociedade brasileira de cirurgia plástica, a gente vê também na internet, doutor Márcio Passos, muita mentira, né, muitos profissionais que não são qualificados, infelizmente muitas pessoas acabam caindo em muitos golpes e é um risco, é um perigo também, né? O ideal é sempre, olhe na rede social, tem lá, se o doutor que você tá acompanhando, às vezes ele pode falar lá que é cirurgião plástica, mas olhe se ele tem CRM, olhe se ele tem uma coisa chamada RQE, que é um registro de especialidades, pega aquele número, olha lá no site do CFM ou do CRM do seu estado, e você vai ver se aquele profissional, de fato, é especialista na área, tá bom? É isso aí, gente, obrigada, viu, doutor Márcio Passos, pela entrevista no programa Volta 100, tá, com saudade, prazer ter que você vir aqui. Verdade, trabalhando, mas graças a Deus a gente dá um jeitinho hoje. Dá um jeitinho, né? E é isso, gente, olha, a gente vai pra um pequeno intervalo.